E o 13, amargou o empate lá em Patos, não é isso? Isso mesmo, Capo. Eles entraram na rodada empatados com os seis pontos. Mas o Galo perdeu a chance de seguir na liderança. O time de Campo Ida Grande até saiu na frente, mas depois de cometer um pênalti e o goleiro do Nacional não deixar passar nada, o jogo ficou mesmo no empate. Coloca os três minutos do primeiro tempo, a Rede Balançou no estádio José Cavalcante. Leomir avançou pelo meio, se livrou de três marcadores do Nacional, mas acabou errando o passe e a zaga do Canário do Sertão cortou. No rebote, Selico, de esquerda, abriu o placar para o 13. Mesmo jogando em casa, o time ao viver estava apagado em campo. E a coisa estava tão boa para o Galo, que quase que o segundo gol era contra. Na cobrança de falta do 13, a bola foi parar dentro da área. Na tentativa de defender, Andesolima quase marcou contra. Mas o goleiro Mauro Iguatu conseguiu salvar o Nassa duas vezes. No segundo tempo, o Nacional voltou diferente e começou a pressionar o 13. A oportunidade de empatar surgiu nesse pênalti do goleiro Beto Matacante Tuta. A cobrança ficou na responsabilidade de Júnior Juazeiro. E olha que deu certo. Com o gol, a torcida que no primeiro tempo estava tão silenciosa. Agora, agitava o José Cavalcante para incentivar o Verdão Maravilha. Enfim, o que eles agora queriam era o desempate. O Nacional quase conseguia nesse lance de Tuta. Ele roubou a bola da zaga do Galo e quase marca de cobertura. Mas o 13 também chegou perto. Nesse cruzamento do Galo, o Anderson mandou no ângulo, mas o goleiro Mauro Iguatu fez uma excelente defesa. E olha que não foram poucas as vezes que Mauro teve que agir. O goleiro do Nassa estava um paredão. Fim de jogo no estádio José Cavalcante. Nacional de patos 1, 13 também 1. Empate ruim pelo que foi o jogo. O time no primeiro tempo podia ter feito o placar. E no segundo tempo se deixou levar pelos chutões e jogo de contra-ataque do adversário. Fiquei muito preocupado e triste com o resultado, principalmente pelo que o time produziu no segundo tempo.